O calor comendo solto Vou dançar, vou dançar, vou dançar Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada O GV Cunha GV, ele é rei delas Televisão Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só audioporografo É uma tarinha do colégio até o final Tomando os águas O calor comendo sol, o calor comendo sol, o calor comendo sol, vou dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar pelada Ele é rei delas Ele é rei delas Ele é do lugar O calor comendo solto O calor comendo solto O calor comendo solto